Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Faz o passido romano, mas aquele que eu tô com vergonha Os moleque tá chapadão Faz o passido romano, mas aquele que eu tô com vergonha Faz o passido romano... Mas aceligotou com verdão Talim 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 tal Aquele goto com verdão, com verdão, com verdão, com verdão Faz pra sós, faz pra sós Faz pra sós, faz pra sós Mas aquele goto com verdão, com verdão, com verdão, com verdão Logos captainos Os moleque tá chapadão Tá Chapadão de paranga Faz o fascidão romano, mas aquele que eu tô com vergonha Faz pra cidão humano, faz pra faze, 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 faz Faz o passo, 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 faz o passo do romano Mas aquele que eu tô com o verdoco, 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 vergonha